Olá, bom dia, tudo bem? Feliz 2022, é o nosso primeiro tarobá rural deste ano. Sejam todos muito bem-vindos, recheadíssimos de informações. Nós estamos com o programa no ar a partir de agora. Chega de prosa, vamos direto para as notícias, é, porque hoje nós vamos falar sobre a produção de amoras no oeste do Paraná. Estudos que buscam desenvolver novas técnicas no campo. O confinamento de bovinos cresce 2% em 2021. A atenção que tem novas regras para quem aplica defensivos agrícolas. E tem reportagem especial direto de Dubai, produção de leite de camela e manejo também de ordenha. Sim, tudo isso nós vamos te contar no primeiro tarobá rural de 2022 que está no ar. O confinamento de bovinos cresceu 2% no ano de 2021. Os preços foram recordes, mas o custo de produção também acompanhou. O ano foi desafiador para a pecuária, tanto de corte quanto de leite, mas com resultados positivos, como a valorização dos preços nos dois segmentos. No caso da carne bovina, o mercado registrou recorde para a rouba em novembro. Valor 13,6% acima do mesmo período do ano passado, de acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O mercado de carne teve um ano muito positivo, no geral. Ele começou o ano com o preço da rouba, principalmente pelas exportações da China e outros países, muito positivo. E teve o incidente da vaca louca, na segunda metade do ano, que realmente derrubou um pouco o mercado, derrubou o preço e também as exportações, os embargos da China, que afetaram bastante. Isso nas últimas semanas tem se revertido um pouco, que a demanda voltou a crescer. E eu acredito que, com a melhoria da pandemia, para 2022, a gente tenha também um mercado interno que responda um pouco mais. Porque tanto o leite quanto a carne são muito dependentes da economia brasileira e de como está indo o consumo interno. 6 milhões e 500 mil cabeças. Esta foi a quantidade de bois confinados no Brasil em 2021. O maior número desde que a empresa começou a mapear esses dados, há sete anos. Um crescimento de 2% em relação ao ano passado, com destaque para o estado de São Paulo, que teve um aumento de 17%. Na verdade, o nosso censo de confinamento nesse ano, ele pegou todo o efeito aí, todos os confinamentos, desde o menorzinho até o grande confinamento do Brasil. E a gente chegou a esse valor de 6,5 milhões de animais. É um recorde, a gente já faz esse censo, esse levantamento há sete anos. E, de fato, a gente observou esse aumento nesse ano. Foi um ano muito importante, muito interessante, puxado, sim, pelas exportações da China. A gente teve aí um sustinho no final do ano, mas, de fato, ainda assim, a gente teve muitos animais aí confinados. Chama muita atenção aí para esse ano o estado de São Paulo, que teve um crescimento de 17%, muito acima da média dos outros estados aí. E o que a gente observou foi que, nesse estado, os pequenos confinadores levaram seus animais para serem confinados em boitéis. Isso por conta do preço muito alto dos insumos de produção. A gente viu o milho batendo quase de 100 reais a saca em vários meses do ano. Isso fez com que esse pequeno confinador levasse esses animais para os boitéis. E aí, quando a gente olha para esses boitéis, por que São Paulo? E, realmente, São Paulo tem essa característica mais forte aí dessas grandes plantas que absorveram esses animais. Todo esse crescimento também reforça a união da produção com o respeito ao meio ambiente. Apesar da pecuária brasileira já ser considerada uma das mais sustentáveis do mundo, ela segue avançando neste conceito. O pecuarista, ele é, ele cuida do meio ambiente, ele cuida muito da sustentabilidade por natureza, né? Porque ele vive ali da terra, então ele precisa estar com a sua fazenda organizada, né? Grande parte das áreas preservadas, das áreas de preservação ambiental do Brasil, estão em propriedades rurais. E o pecuarista, quando ele aumenta a sua produtividade, investe em tecnologia, quando ele melhora uma pastagem, ele está contribuindo, né, para o sequestro de carbono. E também, ele aumenta a produção usando os mesmos recursos que ele tem, tanto de carne quanto de leite. Então, o drive para melhorar a sustentabilidade e diminuir, né, o impacto da produção de carne e leite é o aumento de produtividade, que faz com que ele ganhe mais, né, e produza mais usando os mesmos recursos. Apesar do mercado doméstico ter enfrentado dificuldades devido à queda de renda da população, a pecuária leiteira foi favorecida por alguns cenários durante o ano, como o crescimento da demanda por lácteos em âmbito mundial. O mercado de leite, ele tem sofrido as altas e baixas, né, ao longo do ano. Principalmente o produtor teve um período difícil, porque os custos dos insumos, né, do milho e tudo mais, subiram bastante, mas o preço está bastante estável agora, nesse segundo semestre. Então, acho que foi um ano de balanço positivo. A rouba do boi gordo fechou a semana em Cascavel a R$ 303,70, R$ 313,00 em Cianorte e R$ 310,00 em Paranavaí. O quilo do porco em Francisco Beltrão, R$ 4,75,00, R$ 6,80,00 em Toledo, R$ 6,10,00 em Cascavel. O frango em Cascavel, R$ 4,82,00, R$ 4,92,00 em Moarama e R$ 5,87,00 em Jacarezinho. Hoje nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre a produção de leite de camelas. Na verdade, a equipe do Terra Viva que fez uma produção especial em Dubai, onde fica a maior fazenda, a maior criação de camelos. Como é o manejo e a ordenha desse leite? É o que você vai ver na reportagem de hoje. Ainda é madrugada nesta região do Oriente Médio. Parece cenário de filme. Aquela imagem típica do deserto no nascer do sol. Bem-vindos à maior e mais sofisticada fazenda de camelos do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um projeto do governo do primeiro-ministro, Mohamed Ben Rashid Al-Maktoum. A fazenda foi inaugurada em 2006. A história da fazenda começou com o governo de Maktoum, com 25 camelos em 2006. E neste ano, superamos a marca de 10 mil animais, sendo a maior fazenda de camelos do mundo, em número de animais, produção de leite e variedade de produtos. Para entrar na área da ordenha, toda a equipe segue o protocolo sanitário. Chegamos na hora da primeira ordenha. Tranquilas, cada uma ocupa sua área. Os funcionários fazem a higienização das camelas, dispensam o primeiro jato de leite e já iniciam o processo, que dura cerca de 5 minutos. As camelas têm duas ordenhas por dia. A primeira de manhã, entre 5 e 8 horas, e a tarde, entre 3 e 6. E olha, em média, cada camela produz 9 quilos de leite por dia. Depois da ordenha, as camelas caminham por 3 quilômetros. Isso faz parte do programa de bem-estar da fazenda. Bom, depois de andar por mais ou menos uma hora, as camelas encontram novamente os filhotes. E depois, separamos de novo para realizar a segunda ordenha do dia. Essa é a área de alimentação das camelas. Aqui o feno fica disponível o dia todo. Uma rotina apautada no bem-estar das camelas. Vale também para elas aquela história de que animais felizes produzem mais leite e de melhor qualidade. Olha aqui para trás. Elas não se preocupam com nada, nem com as câmeras. Realmente curtem essa manhã ensolarada e a alimentação do horário. Elas têm uma rotina regular. E os animais amam essa rotina. Eles querem fazer a mesma coisa todos os dias, um dia após o outro. Que tal preparar e encher essa mesa aqui com aqueles produtos deliciosos da Cevalha? Eu falo todo domingo aqui e que dá tempo ainda, hein? Hoje é cedo, mais de sete e meia da manhã. Dá tempo ainda de você ir no supermercado. Daqui a pouco ainda vai abrir. Aí você compra aquelas linguiçinhas. Hum, deliciosa. Filé de tilápia, posta, frango, então. Para você fazer aí do jeito que você quiser. Para a piazada, para a família toda. É bom demais os produtos da Cevalha, gente. Tem qualidade, tem sabor, tem garantia de produto que vem bom. Desde o campo até a sua mesa. Você também vai preparar com muito carinho, né? Vai no supermercado, então. Então, loja de conveniência mais próxima aí da sua casa e leve os produtos da Cevalha para a sua casa, que você não vai se arrepender. Vai agradar a família toda, inclusive os parentes que estão aí na sua casa. Sim, vão sair falando bem de você. Porque parente é um amor, né? Sai da sua casa para falar bem de você. Se você der para ele os produtos da Cevalha. Vai ser tudo de bom. Vamos fazer uma breve pausa? Sim, daqui a pouco tem a previsão do tempo. Tem também uma reportagem bem legal sobre produção de amoras. Até já. Tchau. 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 Tchau.